No começo foi difícil pra Jéssica. Nem sempre eles tinham que comer em casa. Era um olhando pra cara do outro, sem ter o que fazer e morrendo de fome. A Maristela, irmã da Jéssica, sempre foi incompreensível. Não viu quanto o irmão dela se matava pegando sucatas pra trazer 5 ou 10 dias pra dentro de casa. Mas isso foi deixando a Jéssica tão triste, mas tão triste, que ela acabou entrando pra gangue do Gabi. Cara, eles só aprontam. Mas a Jéssica é a primeira a correr. Ela sente muita pena do irmão, mas aí ele conseguiu uns bicos de jardineiro no condomínio. Não é lá muita coisa, mas dá pra segurar a onda enquanto as meninas não podem trabalhar ainda.